Ai, tomara que a gente consiga retomar, né, os rumos dessa vacinação, porque ela começou meio torta, né, cada estado fez de um jeito, cada cidade fez de um jeito, sem uma diretriz central, olha aí, né, não é questão de, ai, tudo vocês querem culpar o governo federal, não é isso, mas agora, né, fazer esse chamado pras pessoas, sendo que um primeiro chamado não foi feito, né, sendo que a população brasileira, a gente sabe que falta educação de base pra muita gente, e eu acho que talvez seja demais, né, sem nenhuma instrução pra essas pessoas exigir que elas saibam o intervalo exato entre as duas doses, né, precisava ter sido feita uma campanha de esclarecimento muito antes, muito antes, agora a gente espera que esses rumos sejam encontrados, né, Megali? Isso, e não vacinar, ao contrário do que quis fazer crer o presidente lá atrás, e nisso foi seguido por muita gente, pelos seus apoiadores mais fanáticos, não é uma decisão individual que cabe apenas a pessoa, e se você quiser se vacine, se eu não quiser eu não me vacino, você tá protegido, porque você tá preocupado, porque a questão aqui não é individual, não é eu me vacinar e eu estar protegido, e dane-se o resto. A gente tá falando aqui de uma sociedade, pra que a gente consiga controlar a doença, pra que ela fique sob controle, a gente precisa de um porcentual mínimo de 70, 80, às vezes 90%, dependendo do grau de eficácia da vacina, pra que a nossa sociedade esteja protegida. Não basta eu estar protegido, ou a Sheila, ou o presidente, ou a Carla, ou Roberto Carlos, a gente precisa ter o Brasil protegido, e pra que isso aconteça, a vacinação tem que se dar em massa, né, as pessoas precisam voltar pra tomar a segunda dose, não é um problema delas, é uma questão de saúde pública. Isso é bem importante que se diga, até a Elembral vai falar sobre isso agora, porque não tomar a segunda dose compromete a imunização da pessoa e de nós, como comunidade. Fala aí, Erin. Esquecimento, dificuldades logísticas e problemas na atualização dos dados que envolvem a vacinação no Brasil podem explicar o abandono vacinal no país. A quantidade de pessoas que não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 preocupa as autoridades de saúde. Médico e professor de epidemiologia da UERJ e da UFRJ, Guilherme Werneck, explica que o problema aqui é que se a primeira dose desenvolve nossos anticorpos, a segunda é fundamental para ensinar o nosso corpo a se defender. No dia que você for exposto à infecção, as células de memória, elas acordam e começam a mandar ordens pra produzir anticorpos. Se você não tem essa memória, aí você fica suscetível, né? É importante que a gente diga aqui que vários ouvintes estão escrevendo, tem uma pessoa ligando agora, não gente, não dá pra atender. Tem muita gente escrevendo pra cá, com ponderações, por exemplo, ora, mas no cartão de vacinação sai a data da segunda dose. Tem ouvinte que fala, é mais desorganização do vacinado do que dos organizadores. A gente teve muitos relatos nessas últimas semanas de ouvintes de todas as partes do país e há muita diferença de estado pra estado, de município pra município. Às vezes municípios vizinhos têm uma diferença importante. Há muitos relatos de gente que não teve carimbo nenhum ali no cartão de vacinação, que eventualmente quem vacinou apenas disse uma data, não carimbou a data pro retorno da segunda dose. Há aquelas pessoas que voltaram pra tomar a segunda dose e ouviram o quê? Não tem, não tem dose, volta depois. Então, veja, é um grau de complexidade muito maior que, sim, demanda informação, informação, informação e organização pra que isso não aconteça e pra que a imunização com as duas doses seja, de fato, garantida. Já tem gente, por exemplo, escrevendo pra cá, falando exatamente isso, né, que não conseguiu tomar a segunda dose, porque quando chegou ali ao posto de saúde indicado, não tinha mais a dose disponível. A Regina tá dizendo que, no caso dela, tem a data pra segunda dose. Tem bastante gente falando, é isso, tem muita variação de lugar pra lugar. Mas obrigada a todos que estão escrevendo pra cá. Posso registrar mais uma só, Sheila? Do nosso ouvinte Marcos Martins, que é de São Paulo. Ele disse assim, ó... É... Carlos, no meu e-mail chegou o aviso certinho sobre a segunda dose. Dessa vez, acho que é o povo mesmo, não digo os vacinados, mas até os familiares, etc. Aí eu tô aqui conversando com ele, falando, Marcos, assim, no meu ponto de vista, o Brasil, ele tem realidades tão, mas tão distintas de um ponto pra outro. Essa coisa de e-mail, ela pode fazer sentido na nossa realidade, né, numa realidade urbana, numa realidade das pessoas que trabalham em escritório, né, que tem acesso. O Brasil tem um contingente ainda grande, infelizmente, de analfabetos. O que adianta mandar um e-mail pra essa pessoa? Isso tem que ser levado em consideração, porque como o Megali muito bem disse, vacinação não é uma questão individual, é uma questão de coletividade. E a gente tem gente que vai se vacinar de barco, imagina, no norte do país, os nossos ouvintes que estão acompanhando a programação de Manaus, de outros pontos do norte do país. É muito diferente do que do drive-thru que tem, por exemplo, montado na capital paulista. São realidades incrivelmente diferentes, e quando você não tem uma linha condutora, uma coluna central pra comandar tudo isso, é difícil depois tornar mais homogêneo o discurso. Tem gente falando assim, ah, estão passando pano pro Dória, né? Nada disso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por que pro Dória? Sei lá, porque as pessoas encanam com isso, acham que a gente tá passando pano, não tem nada a ver, gente. A Érica é nossa ouvinte de João Pessoa. Falando aqui em João Pessoa, tá um caos. Vacinaram os idosos e agora não tem a segunda dose. Faltam vacinas, não guardaram a segunda dose, muitos estão sim com a segunda dose atrasada, diz a Érica também, nossa ouvinte. Agora, é natural, né? Só pra terminar, arrematar, a gente já tá se estendendo aqui. Porque é natural que algumas pessoas não retornem, pessoas muito velhinhas foram vacinadas, algumas semanas, se passaram meses já, é natural que alguém tenha caído de cama por uma determinada doença, que alguém tenha morrido, que alguém esteja sem condições de locomoção, é natural. Só que é um número muito alto, né? Um milhão e meio, quantos? Exatamente, um milhão e meio, né? É um milhão e meio, aproximadamente, uma alta concentração em São Paulo, né? Quase 400 mil pessoas só em São Paulo. E no universo de 24 milhões de pessoas que se vacinaram, a gente tá falando aqui de algo em torno de um pouquinho mais de 6%, quase 7% das pessoas que tomaram a vacina e que não retornaram. É um contingente muito grande de pessoas, não era pra ser tanta gente assim. Quem escreve aqui de Santa Luzia, em Minas Gerais, Sheila, exatamente isso que aconteceu comigo. Tomei a primeira dose, me disseram que a segunda seria no próximo dia 28, mas não escreveram simplesmente nada no cartão. Então, só pra gente fechar com mais esse registro aqui, até agora, pelo menos 7 milhões e 700 mil pessoas tomaram as duas doses da vacina no Brasil. O Brasil é um número que representa 3,6% da população. Nas últimas 24 horas, 326 mil brasileiros receberam essa dose de reforço. Contando só a primeira dose, são 24 milhões e 400 mil pessoas vacinadas em todo o país, o equivalente a 11,5% da população. Contando só a primeira dose, o equivalente a 11,5% da população.